Hail to the King, baby! E a segunda vez que eu tô gravando, que é a primeira vez Terminei de gravar, fiz o vídeo mó da hora, né? Fui passar pro editor, não gravou o áudio, o microfone tava desligado Mas estamos aqui de novo, é uma oportunidade da gente fazer melhor E galera, recados aqui, né? Primeiro de tudo, essa semana aqui vocês talvez tenham visto Alguns vídeos um pouco mais comerciais, algumas parcerias, né? Galera, esses vídeos são importantes aqui pro canal Porque é a forma de entrar uma grana no canal Porque com o YouTube, infelizmente, eu não consigo tirar quase nada, né? Os vídeos aqui tão muito complicados, o canal tá no shadowban O canal ali não cresce, né? Tinha uma época que ele tava no ritmo bacana, agora ele parou de crescer A monetização só despenca e não cresce, né? Tanto que faz o maior cara que eu tô na faixa dos 200 ali e 50 mil Faz um bom tempo e não saio disso, né? Tinha uma época que a cada, sei lá, dois dias era mais de mil inscritos, né? E agora, tipo, eu acho que no mês eu acho que eu não tô fazendo isso Mas enfim Então, quando vocês verem esses vídeos, galera Dá uma moral, né? Deixa um like, compartilha com os amigos aí nas redes sociais É importante E ao mesmo tempo que esse canal aqui tá no shadowban O nosso outro canal não está, que é o Playmania Então, por favor, galera Vão lá, se inscrevam lá pra dar uma moral Hoje tem live lá, provavelmente, de toca 3 Jogando online com a galera do Discord Jogo de corrida Dá uma passada lá, né? E vai sair vídeo também falando aí dos jogos da Plus De setembro aí pra Play 4 e Play 5 Que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, beleza? Então, dá essa moral lá Galera, é a seguinte Versãozinha nova do OPL saindo, né? E essa versão nova aí Ela tem a numeração, né? De 2.119 E como eu disse, galera Foram duas versões aí hoje, tá? E foram autorizações pequenas, tá? Coisas pequenas Não teve algo muito significativo Eu diria que até seguro, de repente Você pular essa versão aqui Se você não quiser perder seu tempo atualizando Tá, galera? Bom, vamos lá Vamos aqui pro computador, galera E... Aqui no computador, galera Nós já temos aqui o nosso site, tá? O post tá lá pra vocês Também pro download E eu fiz uma mudança aqui no pacote, tá, galera? Eu já vou mostrar pra vocês aqui Tudo mais Mas tá aqui o nosso post, né? Da versão 2.119 E aqui o post bem completo, galera Traz aqui o tindlog, as informações Aqui fala as diferenças entre os OPLs O que esse OPL aqui suporta Lembrando que desde a versão 2.119 Agora é suportado aí Dois pendrives ao mesmo tempo, tá? Tem o FEC de perguntas aqui Já respondidas, tá, galera? E... Aqui tá o download Mas como sempre, né? A gente frisa aqui pra você testar Antes de trocar, tá? Pra evitar problemas Testa primeiro Os tutoriais estão aqui embaixo, né? De como atualizar Das versões 0.9 em diante Das mais antigas Está aqui Pra fazer aí direto do celular Usando FTP Tá aqui Pra você instalar Caso você não tenha Tá aqui E... Pra fazer uma cópia De um memory card Por outro Aqui E pra as viva do OPLDB Tem aqui, né? Como você copiar De um... Aliás, né? De copiar o memory card Tá aqui, né? E aqui mostra como colocar Os jogos de Play 1 Na aba de apps, tá? Lembrando que o OPL Não roda jogo de Play 1 Nenhum OPL roda o jogo de Play 1 Nem o DB lá Que a galera Cisma a teimar, tá? Eu sei que é chato Falar isso todo vídeo Mas é importante Porque nem todo mundo Vê todos os vídeos, tá? Então, galera É o seguinte O que que mudou aqui, tá? Se a gente pegar aqui O último commit Aqui teve uma alteração No arquivo de ícone, né? O icon.sys Se a gente abrir aqui O commit, né? Foi alterado De OPL Folder Para OpenPS2 Settings Tá? Por que isso? Eu vou explicar Na prática pra vocês Isso aqui, tá? Já, já Mas basicamente Isso aqui provavelmente É pensando naquele SaaS O que que é o SaaS? É uma parada Que eu trouxe pra vocês Um tempo atrás Que alguns desenvolvedores Estão trabalhando Que é uma forma mais fácil De você colocar aplicativos Do Play 2 ali Tanto na aba de apps Do próprio PL Quanto no FMCB No Fontuna e tal, né? E me parece Que ele vai ter Um exploit próprio Alguma coisa nova Que vai ser bem interessante E a ideia é basicamente Você pegar arquivos PSU Que são os saves Lá do Launch Elf E só jogar no memory card ali, né? Como se fosse um save mesmo E o aplicativo Automaticamente já aparece Em todos os lugares Que ele precisa aparecer Ainda estão trabalhando nisso, tá galera? Não há uma estimativa De quando vai ser finalizado, tá? Inclusive eu peço desculpas Normalmente pelo TNA Que ele tem compartilhado Coisas comigo Mas eu tô tão fudido de trampo Que eu não tenho conseguido Acompanhar Nem lives eu tenho conseguido Fazer aqui ultimamente, né? Quem acompanha aqui o canal Provavelmente deve ter percebido isso Que eu não tenho feito Muitas lives Muita coisa acontecendo No pessoal aqui Que tá atrapalhando um pouquinho Mas desculpas aí o TNA Pela falta de interação Mas eu prometo Que eu vou fazer mais testes Aí nessa parada E basicamente é isso, galera É uma alteração pequena Além disso Se a gente pegar aqui O Tindylog completo Como eu falei Foram duas versões hoje, né? Mas a última versão Foi a 2113 E aqui nós tivemos Mais Seis interações Aí no código Seis commits Nem todos são tão Importantes Relevantes, né? Mas basicamente foram Alterados os créditos aqui Será que colocaram o Venom ali? Será? Não sei Vamos dar uma olhada Mas eu acho que não Mas fica a dica aí Também é Eu não sei exatamente O que é esse revert Aqui Mas basicamente reverteram Alguma coisa Que provavelmente Estava dando algum problema Ou Foi colocado para testes E de repente não é mais necessário Mas eu não sei exatamente O que é E outra coisa aqui Que foi alterada, galera É no comportamento De um driver virtual Aqui, dispositivo virtual Na hora que ele é encerrado Então provavelmente Foi alterado alguma coisa Para que ele Seja encerrado De forma Correta Eu não sei exatamente Que virtual device É esse Mas eu imagino Que seja O leitor de imagem Que meio que É um driver De disco ali Virtual Então provavelmente Ele estava sendo encerrado De alguma forma Incorreta E agora Provavelmente ele deve Fazer isso aí Da forma correta Não sei exatamente No que é que isso impacta Sei lá Talvez o IGR Que estava dando Alguns problemas Que a galera Estava comentando Que Por exemplo Quando você faz O IGR de jogo Do Pop Starter Não, não tem nada a ver Com o Pop Starter Porque o IGR do Pop Starter É do Pop Starter Mas Não sei Pode ser alguma coisa Relacionada ao IGR De repente o IGR Ele não voltar Para o caminho Correto Alguma coisa do tipo Não sei Então Testem Se você tem Algum problema Mas eu sinceramente Não sei o que Isso aqui alterou Mas talvez Talvez aqui A parada mais significativa Seja essa questão Do ícone Vamos dar uma olhada Na prática O que é isso aí Galera Aqui no nosso No nosso Memory Card Nós temos Nós temos aqui Duas pastas Basicamente Nós aqui do Brasil Principalmente usamos isso Que colocamos aqui Na pasta boot O OPL Ele fica aqui É o arquivo Boot.elf E eu normalmente Coloco esses ícones Aqui Tá galera Mas esses ícones Aqui A ausência deles Faz aparecer Um cubo azul Como dados Corrompidos Vou mostrar isso Já já Para vocês E o próprio OPL Cria essa pasta OPL Para você Instalar o OPL Você não precisa Da pasta OPL No meu pacote Tem a pasta OPL Mas se eu tirar ela ali Não vai fazer diferença Nenhuma Eu só mantenho ela ali Porque a galera Fica louca A galera viu Os tutoriais antigos Aqui Ai meu Deus Cadê a pasta OPL Não precisa Da pasta OPL O OPL Não fica na pasta OPL O OPL Fica na pasta boot O que é na pasta OPL São os arquivos De configuração Do próprio OPL Ele cria essa pastinha Aqui galera Para não ficar solto Aqui na raiz Do memory card Tá Mas Opcionalmente Os arquivos Também podem ser salvos No pendrive Por exemplo E O OPL Ele segue Uma ordem De prioridade Do salvamento Primeiro o memory card Depois o USB Na verdade Primeiro O mesmo dispositivo Onde o OPL É carregado No nosso caso Aqui o memory card Depois o memory card Mesmo Depois o pendrive Depois acho que o HD Depois a rede Eu acho que é isso Tá Então ele segue essa ordem E Como a gente Normalmente usa Aqui no memory card Ele cria aqui no memory card Mas se você tirar o memory card Na hora de salvar As configurações Ele vai salvar no pendrive Tá Então No caso do pendrive Esses arquivos aqui Os CFGs Eles ficam na raiz E No pendrive Não importa o arquivo de ícone Tá O arquivo de ícone Só faz sentido Dentro de uma pasta Do memory card Se a gente não tiver Esses ícones Ele vai ficar com um cubinho azul Tá Vamos explicar aqui Melhor para vocês entenderem Tá Se por acaso você não entendeu ainda Assista o vídeo até o final Tá Que talvez você entenda Um pouco melhor Tá Eu vou só tirar meu pendrive Aqui colocar no play 2 Enquanto ele vai voltando Para o browser E aqui no browser A gente consegue visualizar Né Os ícones Vamos lá Rotina de pesquisa E aqui Né Nós temos Tudo que tem No nosso memory card E aqui ó Esses dois OPL Que vocês estão vendo aqui É o próprio OPL Tá E É A A pasta de configuração No caso aqui galera Os dois estão da mesma forma Aqui Né Porque eu copiei o ícone De um para o outro Tal Mas esses ícones aqui O próprio OPL cria Tá E Tá ali no canto superior direito Tá Bem aqui em cima Tá ali OPL folder Foi isso que mudou Agora ele vai aparecer Open PS2 loader E settings Isso aqui galera Para ficar mais nominal Para você bater o olho E saber o que que é Porque quando começar A A Ser realmente despoblizado Publicamente A questão do SaaS Né É importante você saber Tudo o que é o que Aqui Porque vai ter Bastante coisa aqui No bolo Tá Então é mais ou menos isso É Aqui tá igual galera É Um é a própria pasta boot Lá onde tá o Elf E a outra é a pasta de configuração Porque eu simplesmente Copiei os arquivos De um para o outro Tá Mas agora Vai ficar diferente Isso aqui Ok Vamos agora Fazer um teste Tá Vamos fazer um pequeno teste Um testículo Vamos aqui Abrir mais uma vez Aqui o nosso Launch Elf E aqui ó Vamos abrir aqui A nossa página de memory card E eu vou Aqui Aqui na pastinha boot Eu vou apagar Esses dois caras aqui Tá Vou dar um delete E vou apagar aqui também Na pasta OPL Detalhe galera O OPL só vai criar os ícones Na pasta OPL Tá Que é a pasta onde fica As configurações Ele não vai criar aqui Na pasta boot Porque não é natural Do OPL Né Estar na pasta boot Tá Essa questão do boot Aqui galera É mais por causa Dos modchips Que a gente usa Muito aqui no Brasil Só que no resto do mundo Né Sei lá Na Europa Estados Unidos Japão Né Onde os desenvolvedores Estão espalhados aí Não é muito normal Ter modchip no Play 2 Se usa Mas o exploit mesmo O FMCB e tal E lá Eles não usam Né O Na pastinha boot Provavelmente Eles podem colocar aqui Na pasta apps Que é onde fica ali O O FMCB Reconhece E olha só Tem aqui os ícones também Né O próprio FMCB Também já faz isso Beleza Então aqui Agora eu tirei os ícones Vamos agora aqui no MIS Que eu vou abrir mais uma vez O PS2 Browser Bom Vamos aqui agora Na rotina de pesquisa Mais uma vez E olha só Como que vai ficar aqui agora Olha só Tem o dois cubos Aí de dados corrompidos Tá Mas não Corrompeu os dados então Não Não corrompeu Tanto que se eu vir aqui E abrir Né O OPL Ele vai abrir normal Ele só mostra aquilo ali galera Porque cada pasta Ali no memory card É pra ser um save Só que ele precisa ter Os dois arquivinhos ali Dos ícones Que constam a informação Do que se trata Né O O aplicativo Se eu abrir aqui Esse OPL aqui Ele tá no meu memory card Ali Ele vai abrir normal Abrir aqui Tá Se não me engano Esse aqui já é Até o O atual Deixa eu ver aqui No About Não não é Tá um pouquinho desatualizado Esse aqui Mas abriu Tá Mesmo sem os ícones lá Ele abriu Sem problema Tá Vamos aqui agora Mais uma vez Aqui no nosso Wlaunt Elf Vamos lá E aqui Agora o que eu vou fazer Eu vou carregar O OPL Na versão mais nova Eu vou trocar aqui O arquivo E vamos carregar Da versão mais nova Tá Então vamos lá Eu já passei Pro memory card Tá galera Mas só Recapitulando aqui Tanto na pasta Boot Quanto na pasta OPL Eu não tenho os ícones Ok Então vou abrir aqui O OPL Ele tá aqui já Vamos lá Bom galera Tô aqui no OPL Agora se a gente apertar aqui O start About Tá ali Na versão mais nova Tá E ele carregou aqui As configurações Porque Eu tenho aqui Já as configurações Feitas Mas vamos lá Vou simplesmente Salvar aqui As configurações Tá Ele vai Meio que Sobre escrever O arquivo que eu já tenho E aí ele vai aproveitar E vai criar também Os ícones Ele tá até demorando Um pouquinho mais ali Pra fazer Provavelmente por causa disso E beleza Vamos agora sair mais uma vez Vamos voltar pro browser Do OPL E agora Vamos mais uma vez Aqui no memory card E olha ali Agora eu tenho de novo Uma pastinha OPL Mas menino Por que que não apareceu Nas duas pastas Como eu falei Não é natural Do próprio OPL Reconhecer a pasta OPL O OPL mesmo Ele trabalha só com a pasta OPL Que é a pasta de configuração Tá Essa pasta OPL Galera Ela é criada Automaticamente Quando você executa O OPL E salva as configurações Ele vai gerar automaticamente Tanto que No pacote que eu faço aqui E tal Pra instalar Ou atualizar E tal A pasta OPL Ela não é necessária Eu só coloco no pacote Porque a galera fica louca Ai, cadê a pasta OPL? Cadê a pasta OPL? Cadê a pasta OPL? Mas não precisa Porque o próprio OPL Cria o raio da pasta Tá Essa pasta serve pra colocar Os arquivos CFG E também os arquivos de tradução Os arquivos de tradução Também podem ficar Dentro da pasta LNG No pen drive Aliás Não no memory card Mas o memory card Fica dentro da pasta OPL Tá Então aqui galera Basicamente Nós temos agora O ícone de volta ali E aí o que a gente pode fazer? A gente pode Simplesmente Voltar aqui Pro nosso console Vamos abrir aqui Mais uma vez O Launch Elf A boa notícia É que o pacote Que eu tô colocando A partir de hoje A partir dessa versão Ele já vai também Agora com os ícones Pras duas pastas E vão ser ícones diferentes Vou mostrar pra vocês aqui Agora como é que vai ficar Vamos lá Só lembrando Que você não precisa Fazer isso aqui Se você pegar Essa versão mais nova Porque ela já vai estar No esquema pra vocês Então aqui No Na minha pastinha Aqui do pen drive Eu vou colocar Aqui o arquivo Porque eu não tenho No memory card ainda No pacote Que eu vou colocar Pra você Já vai ter todos os arquivos É só você passar A pasta inteira Ok E aqui na pasta boot Agora eu vou colar Os dois ícones ali A título de curiosidade Tem uma outra forma Fácil também De você colocar Ícone rapidamente Pra não ficar Aquele quadradinho azul Quando você precisar Quando for algum aplicativo Que não tem um ícone Por exemplo Você vai criar Uma pasta aí No memory card Se você apertar O R1 E vir aqui New icon Ele vai criar Um ícone genérico Só pra não ficar O cubo azul lá Dá pra você colocar Até o nome e tal Bonitinho Só que aí O desenho do ícone Vai ser uma parada Um pouco mais genérica E agora Se a gente for lá De novo no browser Do Play 2 Vamos ver como é que ficou Agora Vamos lá Vamos ver aqui agora E tá ali agora Os dois ícones ali Bonitinho Tá ali ó OpenPS2 loader settings E o OPL folder Aqui não era pra estar Com o OPL folder Eu acho que o ícone Aqui no meu pendrive Tava o arquivo desatualizado Mas aqui ele vai ficar Bonitinho Vai ficar OpenPS2 loader Acho que App Alguma coisa assim Mas vai ficar diferente Os dois aqui Pra você saber qual é qual Ok Então tá aí pra vocês galera Esse Essa é a atualização É uma atualização pequena Mas como eu disse Pensando bastante Ali nas novidades Que estão pra chegar Pedi desculpa aí Pro TNA Porque ele tem compartilhado Comigo Muita informação Muitas novidades Mas eu não tenho conseguido Acompanhar muita coisa Tanto por questões de trabalho E também Várias merdas Que estão acontecendo Aqui no lado pessoal E nem lives Eu tenho conseguido fazer direito E tal Vou tentar fazer uma hoje Mas Peço desculpas aí Mas No medida do possível A gente vai trazendo as novidades E testando as paradas Bom galera Espero que você gostasse do vídeo Deixa o like Compartilha e se inscreva Forte abraço Falou valeu E fui E te espero lá no Playmania Link aqui na descrição Fui Fui Tchau Fui 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 Obrigado.